Quem sabe cantam lá? Uma moeda e ele está aí atuando Obrigado goiadeiro que nos vale acompanhando Daquele setão lá fora e o derrante arrugando Ó Júlio! Nos caminhos mais corrida, muita espia eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Ainda por ter afetado